Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma ideia com caixotes de feira. Isso mesmo, separa aquele caixote que você tem aí na sua casa ou corre na feira que eu vou mostrar pra vocês uma peça delicada e descomplicada de fazer. Uma floreira com caixotes. Tire uma ripa da lateral do caixote e use uma lixa fina para madeira. Assim, eliminamos farpas e imperfeições do caixote. Para a pintura da peça vamos usar tinta acrílica, nas cores rosa bebê, concreto, azul bale e branco. Todas da marca Acrylex. Pinte somente a ripa da frente com a tinta rosa, usando um pincel ou rolinho de espuma. Aguarde secar uns 15 minutos e com a tinta na cor concreto vamos fazer um manuscrito usando o Estêncil Fé da Opa. Use o pincel Pituá com pouca tinta e lembre de retirar bem o excesso de tinta do pincel. Agora vamos fazer as borboletas usando Estêncil e tinta na cor azul bale. Tire o excesso de tinta do pincel e pinte toda a borboleta. Perceba que usando pouca tinta a borboleta fica transparente. É esse o efeito que queremos. Agora com a tinta na cor concreto vamos fazer o meio da borboleta e as bordas das asas. Faça com a mão bem leve que não tem erro. Faça com o Novo. Legenda Adriana Zanotto E para fazer só a sombra da borboleta, use uma única cor com um pincel sujo de tinta, mas lembre sempre de retirar bem o excesso de tinta. E para dar mais leveza e movimento na peça, use a tinta branca e pincel para fazer uma pátina bem leve por cima da pintura. Legenda Adriana Zanotto Cole os apliques de MDF usando cola instantânea. E para fazer só a sombra da borboleta, use a tinta branca e pincel sujo de tinta branca. E finalize a peça usando verniz spray mate fosco, também da Acrilex. Prontinho, já coloquei as flores e agora é só arrumar um cantinho especial para colocar. E usando essa mesma ideia, dá para você fazer também como prateleira, como porta revistas. Dá para colocar até na cozinha e colocar temperos, o azeite, o óleo. Aí é só usar a sua criatividade. Mas eu gostei bastante dessa peça. Espero muito que vocês também tenham gostado. Beto, você gostou? Eu amei! E eu também gostei bastante. E é claro, mais uma ideia de reciclagem, mais uma ideia de reaproveitamento. Vamos parar de jogar o lixo no lixo e reutilizar, tá bom? Aproveita e dá uma olhadinha nas playlists aqui do canal. Tem bastante coisa, não tem só coisas com caixote não. Tem coisas para você passar um dia inteiro assistindo aí. E quem sabe você pegue a ideia, tá bom? Um beijo! E até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho